E aí galera, beleza? Bem, como vocês viram aí na descrição do vídeo, eu vou falar pra vocês aí como jogar tanque online pelo celular Android. Cara, é muito fácil, muito simples. Vocês só precisam, a única coisa que vocês vão precisar baixar é esse navegador aqui. Que vai tá lá na Play Store. É só vocês digitar aí certinho, vou deixar o nome dele aí embaixo na descrição do vídeo. Que vocês conseguem tá baixando ele de graça. Deixa eu entrar aqui. Vou botar a Entrei. Vou digitar aqui. Vou apertar aqui, ó, o cantinho aqui, a foto que tá, a foto do teclado, no canto de baixo aqui da tela. Agora eu vou escrever o nome. Pô, cara, só você saber que pode, dá pra jogar tanque no celular é muito massa. De repente você tá em um lugar chato aí, cara, que não tem nada a fazer. Aí já dá pra passar o tempo. Aí, ó, entrou no jogo. Deixa eu tirar aqui. Entrou no jogo, na primeira vez o sujeito pega, é um pouco esquisito, é um pouco mais diferente, é lógico, é diferente do computador. Mas você consegue fazer tudo o que você faria. Se você quiser mandar uma mensagem, por exemplo, aqui. Aí você vem aqui, faz a mesma coisa, aperta aqui, mandar um oi pra galera. E aí você vai lá e envia. Aí, ó. Então, cara, vamos mostrar o que interessa o jogo. Vou botar aqui uma batalha que esteja com pouca gente. Essa aqui tá bonzinha. Vou botar a jogar. Mas também tá aí aquele negócio. Você até consegue jogar, mano. Mas jogar bem, bem, você não joga. Até porque você não tem... A torreta. Então, gente, mostrar aqui pra vocês uma parada muito importante. Vocês vão vir nessa manete aqui, ó. Vão clicar em configurar. Depois que vocês clicar em configurar, vão apertar nesse botão que tá espaço. Porque não vai tá espaço. Então, vocês não vão conseguir atirar logo depois que vocês estão lá. Vocês vão vir aqui embaixo, ó. E colocar o... Eu acho que eu passei o negócio. Aqui. Aí vão deixar o espaço. Aí feito isso, tá tranquilo. É o que eu falei com vocês. Dá pra jogar de boa. Não tá nem ligando. Vou ver se eu consigo matar o cara. Acho meio difícil. Nossa, cara. É um pedinho complicado. Você se acostumar com... Com coisa. Eu falei. A desvantagem de você não poder girar a torreta é muito grande. Mas tá aí, ó. Pelo menos dá pra quebrar um galho, ó. Tá legal nem nada. Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, curta. Se inscreva no canal aí pra ajudar. E deixe seu comentário. E o like aí. Valeu.